Hoje pela manhã vamos a ter três palestras e um tutorial. Vamos iniciar o ciclo de palestras com a pesquisadora Cintia Cache. Cintia é graduada em ciências biológicas e doutora em neurociências pela Universidade de Buenos Aires e atualmente trabalha no Instituto de Biologia Celular e Neurociências, professor Eduardo de Roberti, também da Universidade de Buenos Aires. Hoje Cintia vai falar para nós acerca do papel do córtex retroplenial no processamento de memórias de reconhecimento. Bem-vinda, Cintia. Bom dia, muito obrigada pela apresentação. Estão vendo bem? Sim, ok. Muito obrigada pela apresentação e muito obrigada à organização pelo convite. Bom, hoje vou falar da conectividade funcional do córtex retroplenial na memória de reconhecimento. Desculpa, desculpa pelo meu oportunhão. Então, primeiro eu vou falar do que é a memória. A memória é o processo pelo qual os humanos e o resto dos animais codificamos, almacenamos e evocamos informações sobre o meio ambiente que nos rodeia. A memória tem que passar diferentes fases para ser codificada, almacenada e posteriormente evocada. Então, primeiro tem que ser adquirida, então, a gente toma a informação do meio ambiente. Depois, tem que atravessar a fase de consolidação e essa memória é armazenada no cérebro e estabilizada para depois ser evocada no momento da evocação. Além, a memória pode ser dividida em diferentes fases, segundo a sua duração. Tem a memória de curto prazo, que dura poucas horas. Depois tem a memória de longo prazo, que pode durar um dia ou mais. E depois pode ter uma memória remota, que pode durar semanas ou incluso toda a vida. E, além, as memórias têm diferentes tipos de memória, apetitivas, aversivas, implícitas, semânticas. E, por último, eu vou falar das memórias episódicas, que têm a ver com os eventos da vida cotidiana. E, ou não, os eventos que a pessoa vive, os animais também, não, os restos dos animais. E a memória episódica possui três componentes. Tem o quê, o onde e o quando. Mas eu vou focalizar-me no quê da memória episódica. E as memórias de reconhecimento... Tem um problema com a tela. Desculpa. As memórias de reconhecimento permitem distinguir lugares novos, familiares, objetos ou indivíduos. É uma memória muito importante, né? E, então, para estudar esta memória, escolhemos uma tarefa de reconhecimento de objetos... Que é particular. É um labirinto em forma de Y. Tem paredes altas, brancas, sem chaves contextuais. E o animal, particularmente, a gente trabalha com ratos. Vai colocar o rato no momento da habitação. No labirinto, por cinco, por dez minutos. Após isso, vai ter uma fase de treino por cinco minutos com dois objetos iguais. E, depois, vai avaliar a memória, no teste, trocando um dos objetos por um objeto novo. E vai deixar um objeto familiar. Então, esse é o labirinto em forma de Y que a gente usou para estudar este tipo de memória nos ratos. E o que a gente vai avaliar, vai tomar como memória um índice e vai medir o tempo que os animais vão explorar os objetos. Porque o animal tem uma tendência natural por explorar a novidade. Então, aqui, quando a gente coloca o animal no labirinto, tem os objetos no momento do treino ou de teste, o animal vai explorar os objetos. No momento do treino, a gente espera que o animal explore por igual os dois objetos. E, no momento do teste, se o animal se lembra do objeto que viu no treino, vai explorar mais o objeto novo. O teste pode ser realizado às três horas, como falei antes. O índice é uma memória de curto prazo e se avaliamos a memória 24 horas mais tarde, seria uma memória de largo prazo. Então, o índice, o índice é a exploração do objeto novo menos a exploração do objeto familiar sobre a exploração total. E se o índice é diferente e maior do que zero, a gente vai ver memória. Então, aí vou com o corte retroespanhol, que é o que mais nos interessa a gente, que tem muito tempo trabalhando nessa estrutura. Muitas pessoas me conhecem, me escutaram sobre essa estrutura, é uma estrutura muito grande nos roedores. E o símbolo posterior inteiro nos ratos e nos camundongos também, né? E é muito medial. Nos humanos, só é a área 29 e 30 do símbolo posterior. E por que vamos estudar a conectividade funcional dessa estrutura? E isso tem que ver com que essa estrutura está afetada nos estadios iniciais da doença e da Alzheimer. Se sabe que tem um papel importante nas memórias contextuais e na navegação espacial. Tem células gris e de orientação da cabeça. E tem muitas conexões importantes com diferentes estruturas cerebrais envolvidas no processamento da memória. Além, durante muito tempo, não tinha trabalhos sobre essa estrutura, sua função que ficava solapada pela função do hipocampo. E o hipocampo e a corteza e o corte retroespanhol tem conexões muito importantes. E nos últimos anos, os trabalhos de neuroimagens têm demonstrado a sua ativação no processamento das memórias contextuais e na navegação espacial. E que diminui muito sua ativação em pacientes com Alzheimer. Então, vamos usar a tarefa de reconhecimento de objetos para estudar a funcionalidade dessa estrutura. Vamos implantar cânula no corte para infundir musimol, que é um agonista gavaérdico. Esse musimol vai inativar a estrutura no período da infusão. Então, a gente, o que vai fazer é estudar a funcionalidade da estrutura no momento da tarefa. Particularmente, agora vamos infundir o musimol a diferentes tempos a respeito da tarefa. E aqui tem uma imagem do cérebro com uma infusão de metilene blue, que é para ver a difusão do que seria a droga dentro da estrutura. Então, recentemente, a gente publicou um trabalho onde, infundindo o musimol imediatamente após o treino, e fez o teste da memória 24 horas após o treino. E vimos que a inativação da corteza retos e do cortex retos plenial afeta a memória de longo prazo. Depois, a gente infundiu o musimol 15 minutos antes do teste, e vimos que também tinha afetado a evocação da memória de longo prazo. Então, vimos que o cortex retos plenial é necessário para a formação e recuperação da memória de reconhecimento de objetos de longo prazo. Depois, infundimos o musimol três horas após o treino, e quando avaliamos a memória 24 horas após, vimos que não tinha efeito sobre a memória. Então, o efeito é só quando a gente infunde imediatamente após o treino. Então, tem uma janela de tempo, onde a infusão da musimol tem efeito sobre a conciliação da memória no cortex retos plenial na tarefa de reconhecimento de objetos. Após isso, provamos infundir o musimol imediatamente após o treino, e testamos, avaliamos a memória três horas após o treino, e também não afeta a memória de curto prazo. Então, o cortex retos plenial não participa da memória de objetos de curto prazo. Porém, quando infundimos o musimol 15 minutos antes do treino, e testamos a memória 24 horas após, não encontramos efeito sobre a memória de longo prazo. Então, parece que o cortex retos plenial não participa na adquisição da memória de objetos. É curioso, porque se infundimos imediatamente após o treino, tínhamos efeito mais 15 minutos antes, não tem? Então, nós perguntamos se outras estruturas podem compensar a falta do cortex retos plenial durante a adquisição da memória. Então, para estudar isso, a gente realizou o seguinte experimento, infundimos o musimol, o veículo, 15 minutos antes do treino. e depois injetamos, infundimos o musimol, o veículo, imediatamente após o treino e testamos a memória 24 horas após. Então, como vimos antes, o veículo não tem efeito, mas o musimol imediatamente, pós treino, quando tem veículo, antes do treino, é amnéssico. Mas, se tem infundido musimol antes do treino e imediatamente após o treino, também não tem efeito sobre... Esta vez não tem efeito sobre a expressão da memória de largo prazo. Então, se a gente saca a retos plenial do processamento da memória de objetos, depois já não participa da consolidação da memória. O outro experimento que a gente fez foi provar o que acontece com o momento da evocação, infundindo também o musimol pré-treino e pré-teste. E outra vez, tem o efeito do musimol pré-teste, quando tem veículo pré-treino, mas, quando tem musimol pré-treino, não tem o efeito do musimol pré-teste. Eu sei que é um experimento difícil de seguir, mas a ideia é que a primeira infusão do musimol evita o efeito da segunda infusão. Quando o corte retros plenial é inactivo durante a adquisição da memória, uma memória se volta independente da memória formada. do corte retros plenial. Então, a memória inactiva pode formar-se, devido a uma rápida compensação da inactividade do corte retros plenial. Então, decidimos estudar que outras estruturas poderiam participar da formação, da consolidação da memória de reconhecimento de objetos. e escolhemos várias estruturas que têm conexões com o corte retros plenial. Tem o corte peri-rinal, o núcleo talâmico antero-medial, hipocampo, o corte prefrontal medial, o corte cento-rinal medial e o corte cingulado anterior. E aí, o que fizemos foi infundir o músculo imediatamente após o treino, e avaliamos a memória 24 horas depois. E vimos que tínhamos que avaliar se essas estruturas participavam deste tipo de memórias, deste tipo de tarefas de reconhecimento de objetos, porque não tinha sido testado antes. Então, vimos que o corte peri-rinal, o núcleo antero-medial e o corte cingulado prefrontal e entorreinal participam do processamento deste tipo de memória, mas o hipocampo e o cingulado anterior não parecem participar da consolidação deste tipo de tarefa com estas características. Depois, para avaliar a interação dessas estruturas com o corte retrosplenial, infundimos músculo ipsilateral ou contralateral. Infundimos músculo no corte retrosplenial e algumas das outras estruturas no mesmo hemisfério ou no hemisfério oposto. E o que encontramos... Bom, previo a isso, a gente teve que verificar que a infusão unilateral não tem efeito em nenhuma dessas estruturas. E no experimento de desconexão, achamos que tem efeito ipsilateral, do corte retrosplenial com o corte peri-rinal, prefrontal, entorreinal e núcleo talâmico anterior. É um resultado muito inesperado, porque é contrário ao que tem publicado a maioria da bibliografia, mas tem alguns trabalhos que avalam esse resultado. Então, o efeito deletério na memória causado pela inactivação ipsilateral do corte retrosplenial, mas outra estrutura cerebral necessária para o processamento da memória reconhecimento, não pode ser compensado pelo hemisfério oposto ou hemisfério que é intato. Então, a gente pensa que cada estrutura cerebral estaria codificando características diferentes que juntas constituem a memória de reconhecimento. A inativação unilateral de uma estrutura cerebral pode ser compensada pelo hemisfério oposto, mas a dinâmica do sistema não pode compensar a inativação unilateral quando mais de uma estrutura é inativada no mesmo hemisfério. Então, a hipótese é que em ativar duas estruturas do mesmo hemisfério envolvidas na memória de reconhecimento, só falta da parte ser compensada pelo hemisfério oposto, mas quando essas estruturas estão envolvidas na memória de reconhecimento. O que acontece quando essas estruturas não estão relacionadas a essa memória? No caso do hipocampo e no caso do símbolo anterior, pode ver que tem efeito contrário. Tem efeito, bom, no caso do hipocampo não é significativo, mas no caso do corte anterior tem efeito contralateral e não ipsilateral. Também aqui tem uma questão que talvez, como tem conexões tão importantes, o corte retrosplenial com o símbolo anterior, pode ser que a inativação do corte retrosplenial é feita a ativação do corte anterior. Então, conclusões. Até aqui tem a inativação bilateral do corte retrosplenial durante a adquisição da memória, compensada por outras estruturas, permitindo que a memória permaneça intacta. O déficit da memória é produzido pela inativação ipsilateral transitória de duas estruturas necessárias para a formação da memória, de reconhecimento não pode ser compensada pelo hemisfério oposto. E quando uma estrutura necessária para o processamento da memória e outra que não é, é inativada de forma contralateral, esta não é mais dispensável para a formação da memória. As conexões intactas do corte retrosplenial são necessárias para a memória se formar. E outra coisa que atualmente estamos fazendo é estudando a compensação pela inatividade do corte retrosplenial. e avaliar que outras estruturas envolvidas no processamento da memória participariam e aumentariam suas atividades. Então, a gente está fazendo experimentos de SPECT, que são imagina funcional em corredores em vivo, utilizando um marcador lipofílico que se acumula no cérebro de maneira dependente do fluxo sanguíneo. Então, o marcador entra na célula e dentro da célula é convertido e fica atrapado dentro da célula. Então, se tem atividade em uma estrutura, a gente vai ver um aumento da acumulação desse marcador. A gente fez experimentos na Alemanha, foi a bolsista, a estudante doctoral do laboratório para fazer no final do ano anterior e infundiu o músimo antes do treino e após o treino e injetou o treino e injetou o marcador para evaluar a ativação das diferentes estruturas do cérebro. Estes estudos estão fazendo análise dos resultados ainda e comparando os resultados. Os grupos de veículos versus músimo e veículos versus veículos para ver as diferenças entre os diferentes grupos, e veículos que estruturas estão envolvidas que estruturas estão envolvidas no traço da memória, independente do córtex retrospreneal, quando estão infundindo o músimo, e para ver que estruturas podem compensar a inactividade e veículos versus veículos para estudar as estruturas cerebrais mais generais envolvidas nas diferentes fases deste tipo de memória. Isso são os primeiros resultados que são durante o teste, mas até agora nossos resultados mostram uma diferença na necessidade de algumas estruturas cerebrais para recuperação da memória e reconhecimento quando o córtex retrospreneal está em arquivo durante a adquisição da memória. Bom, isso é tudo. Obrigado. 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 desde algumas estruturas cerebrais, para recuperação da memória e reconhecimento é um corte retrospreneal extraqueiro ou não durante a adquisição da memória. Muito obrigado por escutar meus resultados. Espero que tenham compreendido a palestra, e superANEnezão da memória 7age. Agradecer, sobretudo, a Ana Belém, que é a estudante doutorado que fez a maioria dos experimentos, com a colaboração de outras estudantes doutorais. E os experimentos de Alemanha foram feitos no laboratório de Jürgen Goldsmith, no Leibniz Instituto for Neurobiology. Muito obrigada, Jorge Medina, que foi meu mentor durante quase toda a minha carreira. E muito obrigada à organização pelo convite, principalmente à Carolina Gonçalves. Parabéns, os alunos aqui do Instituto te dão parabéns pela palestra, bem legal. E aqui tenho uma pergunta de Cláudio. Cláudio está perguntando, gostaria de saber se essa metodologia também afeta outro tipo de memórias. Imagino que o Mucimol, como por exemplo a memória espacial. A gente fez experimentos com outros contextos maiores e também tem efeito do Mucimol no córtex retroespanhol. Estou com uma tarefa similar, mas no contexto maior e também com a tarefa de object location, mudando a posição do objeto. Se essa é a pergunta, acho que sim, tem efeito também. E mais uma pergunta, Cíntia, do aluno Joseph. Ele quer saber se vocês já fizeram alguma avaliação eletrofisiológica da atividade entre essas duas estruturas, entre distintas estruturas, ou a retroexprimar com outras, para determinar o envolvimento no momento do com e sem o Mucimol, da formação da memória com esse Mucimol. Não, ainda não tenho feito esse tipo de experimento, seria muito interessante de fazer. E agora tenho planificado fazer experimentos de quimia genética para demonstrar também a conexão dessas estruturas. Mas ainda não comecei. Muito obrigada, Cíntia. Obrigada. Depois a gente pode falar acerca desses experimentos. Sim, tem um monte para fazer. Tem um monte para fazer. Muito legal os resultados. Eu também tenho umas perguntas acerca da atividade das distintas regiões, mas vamos lá para mais tarde. Muito obrigada pela participação. E agora... E agora... E agora... E agora... Legenda Adriana Zanotto